Tô depositando aqui agora, 50 dólares e vou criar batalha. Se alguém quiser colar, o Alfir... Mano, só não pode vir o Alfir, mano. De resto, eu vou x1 com qualquer um, velho. Tarik aqui acabou de profitar duas faquinhas, velho. Caralho! Foi três facas em sequência na caixa? Caralho, ele literalmente ganhou... Caralho! Um, dois, três, quatro... Quatro caixas. Caralho, momento de tensão. Caralho, vamos mamar nós dois. Mais dois sim, bobo. Ah, Mano, eu vou depositar mais 50. Eu vou criar mais uma batalha, velho, com o Ponsort. Essas batalhas me taxam muito, velho. Essas batalhas me taxam. Depositei mais 50, foda-se. Vamos lá. Criei mais uma, velho, foda-se. Não é possível que eu só vou me fuder, velho. Criei mais uma, mano. Ele veio de novo. Não devia ter vindo de novo, irmão. Profite é bolsa, tá ligado? Porque agora tu vai mamar! Filha da... Vamos! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu avisei que tu não devia ter vindo, irmão. Eu falei. Acabou o respeito, né? O respeito pelo rei do profite acabou. Irmão, digo mais. Vendi, vou criar mais. Digo mais. Vendi, vou criar mais, velho. Vou criar uma mais baratinha aqui, só que pra 4 pessoas, mano. Quem quiser entrar aí, ó. Vamos! 4 pessoas, 34 dólares aí. Quem quiser colar, cola, velho. Não, seu pai acabou de lucrar aqui uma M4. Tu que tá dando mole. Tu que tá dando mole. Ele acabou de lucrar aqui uma M4, seu pai aqui, ó. Não, mas esse cara aqui, ele é meio doido, né, velho? Ele joga aprimoramento, tipo, de 8 pra virar 10 com metade da chance só. Não faz sentido muito isso. O outro, ainda bem que deu certo aqui, ele. Paulo do céu, tu não viu o que o cara acabou de tirar na covert. O cara abriu uma caixa de 22 dólares e ganhou uma K de 8 mil dólares, irmão. Olha o provébio de ferdiço, mano. 9, 9, 9, 9. Caralho, ele ganhou uma K de 41 mil reais. Mano, até perdi o rumo aqui, velho. Aí, quem levou foi o Mancha. Caralho, eu nem tinha visto que tinha vindo a outra faca, velho. O Mancha levou duas facas. Caralho, diabo. Tu perdeu porque o primeiro drop dele foi a Ump. E o seu foi a Glock. A Ump salvou o maluco. Vou abrir uma só de roles. Ah, veio uma... Mano, eu já perdi meu rumo aqui, velho. Eu já perdi meu rumo aqui, velho. Eu vou nessa Survival aqui. Aqui eu já perdi o rumo. Perdi. E ele não para de abrir caixa. Ele não vendeu a... Ele não vendeu a AK, né? Mano, bota no bolso essa AK logo. Pelo amor de Deus, eu já tô ficando em choque, velho. Cadê a AK, velho? Deixa eu ver se ele vendeu. Não vendeu, não. Recebimento. Vendei. Que absurdo isso. É, guys. CSGO.net, cupom SORT, 40% de bônus. Usando o cupom SORT, no mês de janeiro, lá no CSGO.net, você participou dos sorteios de 7 facas Dopplers, mais 7 luvas azuis, valor aproximado 43 mil reais. Então, corre pro CSGO.net. Olha aqui, pega a visão. Vou mostrar pra vocês um bagulho. AK, 47, Wild Lotus. Provavelmente ela vem Factor New, mano. Só pra vocês terem uma mínima noção, mano. Do quão linda é essa AK, velho. Simplesmente ele ganhou uma AK Factor New com 22 dólares. Olha essa AK que ele acabou de ganhar, irmão. Muitos dizem ser a AK mais bonita do jogo, mano. Mano, com 22 dólares ele ganhou essa AK de 41 mil reais. 41 mil reais. Em uma caixa de 22 dólares. Que profite. Absurdo. CSGO.net, meus queridos. Com sorte. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos, vamos tentar pegar uma faquinha pra ele que ele não tem faça. Mano, a porra vai vir bloodinha, meu irmão. E eu tô falando na moralzinha mesmo. 1%. 1%. 1%. 1%. Mano, eu vou esquipar mais uma na malucagem aqui, tá? Esquipei mais uma. Esquipei porra nenhuma! Aqui não é pegou a faca com o Dordão, porra! Esquipei o caralho, irmão! Ganhei, irmão! Tá bom. A faquinha que a gente quer, que a gente queria, que era a Blue Gena. Alguém pegou, velho. Alguém pegou ela. Alguém pegou ela, velho. Mas o que dá pra gente fazer aqui? Pega outra faca. Ou, vamos atrás de outra faca no aprimoramento e garantir uma luva. Porém, a gente tem um segundo ponto. Ele não tem skin no inventário, velho. Ele não tem nada. Ele começou a jogar CS agora. Ele tem uma AK aqui, uma ALP aqui. Dá pra melhorar isso aqui. Ele tem um inventário, na verdade, completo. Um inventário humildezinho, tá ligado? Um M4 de 71 centavos. Uma AK de 1 real. Uma ALP de 1 real. Eu acho que dá pra gente garantir a faca e ir atrás de mais skins, velho. Tipo uma AK 47 legal, de tipo uns 10 dólares. Que já tem umas interessantes aqui. Mano, nem que seja uma Slate que venha com um adesivo legal, tá ligado? Uma Slate com um adesivo correto fica mais bonita que a AK caríssima, velho. Vai dar pra sonhar, cara. É difícil mesmo. É difícil, é difícil, é difícil, velho. Você tá no bem agora. Caralho, essa AK aqui tá mais difícil que a faca, irmão. E olha que eu tô jogando doidão, velho. Pera lá, pera lá, pera lá. Porra, agora vai pagar, não tem como. Aí, porra. Pelo amor de Deus, né, velho? Então depositamos na conta de 2 inscritos, 50 dólares. Os dois saíram com faca. Um com 3 mil horas de jogo. Agora tá com facinha também. Esqueça tudo! Vamos pra cima, clã. 40% de bônus. Bom sorte. E participa do sorteio mensal de 43 mil reais em facas, dopplers e luvas azuis. Que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro. Então corre, corre. Preencha o formulário. Aprenda no tempo. Vamos! Preencha o formulário. 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 Preencha o formulário.